Já foi revelada a primeira participante do Paiol, o nome dela, Bia Miranda, é a neta da Rainha do Rebolado, a Gretchen! Conga, 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 olha ela aí! A Bia Miranda tem apenas 18 anos, é influenciadora digital, tiktoker e virou assunto nas redes sociais por conta de uma polêmica envolvendo o ex-jogador de futebol Adriano Imperador. Vocês estão vendo que ela é linda, né? Já viram a foto com a Gretchen, ela arrasa. Olha ela aí com a vovó, é menina, é a neta da Gretchen, é a neta da Gretchen, tem 18 anos, olha a mãe dela aí! Ela arrasa, eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. No mês passado, segura nessa foto aí deles dois, porque foi polêmica. No mês passado, a Bia protagonizou uma briga familiar em que ela se desentendeu com a mãe dela por causa do Adriano Imperador. Tudo isso aconteceu porque ela ficou e disse claramente nas redes sociais que sim, teria trocado os beijinhos e tal, teria ficado com o ex-jogador de futebol, o Adriano Imperador, olha! Foi gêmeo, ela ficou e foi babado, porque a Nena, que é a mãe dela, a Nena Miranda, não gostou nada, 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 nada disso, viu? Agora, é claro, a Poderosa, foi confirmadíssima, Bia, como a primeira participante que será confirmada no Paiol. Ela vai ser confinada com outros três famosos da internet para disputar a 21ª vaga do Reality Rural. E vale lembrar que o Paiol vai acontecer ao longo da primeira semana de estreia lá do programa, que vai ser na próxima semana, a partir do dia 13 de setembro. Então, a gente vai estar aqui de olho, ligadinho para saber qual será o outro participante que vai entrar junto com a Bia, que já é polêmica, é a Bia já é polêmica, entendeu? Ela gosta da polêmica, sabe? É, nas redes sociais ela bomba e vocês vão ver muito barraco assim da Bia, tenho certeza lá, se caso ela, né? É ter o carisma para que o público vote nela e a coloque como peoa e seja a 21ª participante dessa temporada.